E aí galera, beijo que eu estou vendo o vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft galera, hide and seek, eu estou gravando a intro no hype, isso aqui no hide and seek, não dá pra gravar a intro, hide and seek não, no hype e não dá pra gravar a intro, eu estou aqui com o Livia, é uma animação, é um oi tão forte, vai pessoal, pronto, nossa, isso foi um oi pessoal, você falou mais duas palavras na intro, é contra as regras, desculpa, mas galera, espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, deixe seu like e vamos lá para o vídeo. Galera, começa a quebra a partida, Liv, onde você está? Espera aí, você está no meio, você está parada no meio, estou parada, pula, 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 fica pulando, pulando, aqui, estou aqui com o Jir, está na escada aqui, vem para cá, aqui, aqui, direita, oi, me segue, vamos esconder, vou esconder, está no mapa de neve, vamos esconder, a gente tem que achar um lugar para esconder, me segue, eu não sei qual o caminho certo para ir, tá bom? Ah, eu devo saber. Então, aqui é tudo neve. Vamos fingir que a gente é neve, ok? Aqui tem um lugar perfeito. Fica aqui parada. Fica aqui parada. Fica no meio aí parada. Não mexe nenhum mouse, não mexe nenhum mouse. Fica parada, solta o mouse. Vai ter uma barrinha que vai estar reduzindo aí. Reduziu? Ficou? Beleza, estamos agora sólidos. Cuidado com os Seekers, ok? Os Seekers são as pessoas que vão querer matar a gente. E Lívia não sabe ninguém vai jogar isso aqui, né? É. Já morreram três pessoas. Tem cinco Seekers agora. Vamos começar sobre a vida. Como é que você está? Estou bem. Estou bem também. Só que está difícil aqui. Porque a gente vai ficar sem dúvidas aqui e a gente vai morrer, meu Deus! Ai, está vendo o nome do cara? Está vendo? Estou lá embaixo. Melha! Que medo, dá medo. Dá medo? Esse filho não está errou, meu. Deve ser. Olha! Ela vem na vida! Não! Não, amigo! Vai para lá! Show! Show! É galinha agora! Show! Ele olhou para a minha cara. Olhou! Eu congelei aqui. É porque o lugar que a gente está, parece que a gente tem decoração mesmo, sabe? Do mapa. O nível terrestre! Oi! O cara que... Opa! Que música é essa? Socorro! Ai! Estou com uma batida aqui no jogo. Não sei o que é. Não sei. Deve ser de algum site. O indevido que eu tenho aberto aqui no computador. Cuidado! O cara aqui do lado! Você não morreu ainda. Olhe. É o seguinte. Se você morrer, a gente é amigo, tá? Você não tenta vir atrás de mim, tá bom? Duvido que você não faça o mesmo. Eu não vou fazer, né? Porque eu vou respeitar o seu lugar e tal. Deve sim. Eu não vou te matar. Confira em mim. Confira em mim. Confira em mim. Eu não mato ninguém. Não tem coragem de matar uma mosca. Ah! Aham! Quando você morrer, vai ser o primeiro lugar que você vai vir. Você já viu alguma mosca no meu quarto? Matou tudo? Não, né? Estava nervoso? Isso é engraçado se falasse. Não. Então, já sabe. Mas você estragou aqui, ó. Desculpa. Não tem ninguém aqui... Não tem ninguém aqui vivo! Eu vou mexer. Ai! Não! Olha o cara! Olha o cara! Olha o cara aqui! Só porque eu fui falar, porque eu fui falar, porque os caras não vêm. Os caras são muito cegos. A gente tá quase no spawn deles, sabe? Sim! A gente tá na base deles. Eu vejo os caras... Ó! Os caras passando louco aqui. Aqui, ó. Eu vou... I will... Pass... My chords. Não! Passa... Ai, meu Deus! Lá vem! É agora, hein? É agora! Eu vou passar todas as coordenadas, Lívia! Não! Sabe que você mexeu com a lá, vai cá, né? Ai, os caras estão... F3... É... Eu não lembro. Pelo lado. Menos 32. Eu vou passar. Passa a minha, não! Passa a minha, não! Ei! Passa a sua! Eu vou passar a minha, tá bom? Deve passar a sua, sim. Os caras vão vir louco aqui em cima de mim. Ok, eu vou passar aqui. 5... Menos... 28. É a minha, eu tenho certeza que é. Eu não sei olhar, mas deve ser a minha. My chords. Ai, é... Deve ser muito... Ai! Que medo! Que medo! Que geleia aqui! Calma. A minha mão tá suando já aqui no mouse de medo. 5 menos 28, Lívia. Escreve no chat aí, Lívia. 5 menos 28. 5 menos 28? Sim. Aperta T e escreve 5, espaço, menos 28. Eu não! Escreve! Eu não! É... É speed! Deve ser. É sério, eu escrevi aqui no chat. Não. Só que não aparece, sabe? Aqui tem meio que um comando. Não, não vou não. Escreve no chat! Hahaha! Vou! Tô escrevendo também. Tá bom, eu tô com speed. Quando os caras vêm a NVT speed, a gente vai mais rápido. Escreve no chat aí. Escrevi que você não viu não. Ai, boa! Ficou... Tu recebeu speed? Aperta E aí, tá com speed do lado? Nossa, eu tô correndo louca aqui. Tá com speed ou não tá? Eu não. Tá não? Não. Ué? Ai, meu Deus. Eu não escrevi não. Não. Não? Escreve, Lívia! Meu Deus, Lívia! Caraca, escreve, louco! Não! Já vai acabar. Vai acabar o tempo e a pessoa não escreveu isso no chat, Lívia. Escreve logo! Pra que eu vou querer escrever isso? Pra ganhar speed no jogo pra gente ganhar! Hã? Só escreve, Lívia! Cinco. Menos vinte e oito. Menos vinte e oito. Se eu tô esconder, matando! Hã? Ah, pô. Ai, pô. Ai, pô. Ai, que medo. Ah, pô. Pô, sabe quem tava enrolando? Ai, meu Deus, nunca ouvi. Dez, nove, oito, sete.... Ai, vai ganhar os caras da minhar! Os caras da minhar! Os caras da minhar! Matou! Três, oito... O cara passou do lado, Olivia. Olivia, entrou em, ganhamos. Que medo, o cara passou aqui do meu lado. Caraca, eu passei as coisas. Eu sabia que estava me enrolando, que era a minha coordenada. Fiquei esperando, mas me riu. Mentira, mentira. Enganei, enganei. Galera, eu enganei, tá? Minha amiga, minha amiga, aquele enganador tá aqui, tá aberta, tá? E vamos lá, galera, pra próxima partida. Fica pra lá. Não, já era. O que? O que? Quem é a Seeker? Eu. Me ajuda, me deixa se você está pra gente ser junto. Vai, plot. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Onde é que você nasce? Não sei. Ok, ok, ok. Eu vou esperar você nascer. Fala quanto tempo você nasce aí? Faltam cinco segundos. Eu vou matar pra lá já, tá bom? Olha, como o som absorvou, hein? Meu coração aqui. Já estou vendo o som absorvou. Agora tem que... Você saiu? Saí. Como é que você está? Aqui, tá cheio, fica parada. Não, mas isso é um cara da Thor, isso eu não. Eu sei isso aqui. Como é que você mata? Eu não sei como é que você mata. Estou ficando em você, louco. Ah, eu matou. Mata logo. Bora, não é difícil, não. Qual é dificuldade? Oh, oh. Meia hora. Ok, agora eu sou um Seeker. Vai ser fácil agora, né? Por quê? Quem é que está com um Seeker, né, galera? O... 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 JV. O... Ok, agora você me espera aí que eu vou indicar I'm coming to die. Ele está indo morrer. Olha aqui, Lívia. Agora toma cuidado. Cadê você? Opa, tem um cara aqui. Ele vai se matar. Ele está se matando. Matou. Tá bom. Galera, não façam isso. Feito ou fiz, tá? Eu não sou um bom exemplo. E agora a gente tem que procurar. Lembra quais são os blocos, né? Está lembrada? Estante, carrualho... Carruagem, cerca também, escada e folha. Se você ver uma folha sozinha ou até junta você vai para cima. Opa... Oi, Lívia. Tudo bem? Lívia, atrás de você! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Matou, 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 matou. Matei, matei. Calma, calma. Aqui está me vendo? Não. Estou atrás de você. Oi? Essa é a mina que vai achar o Seeker. Estou vendo já. O Seeker sai. Ok, eu tô procurando aqui, tá bom? Eu vou procurar aqui em cima. Como é que eu acho alguém aqui? Escada, lembra assim, eu lembro que são escadas. São escadas, são livros. Ok, é estante também? Não lembro se estante é. Estante é? Estante é? Toma cuidado, toma cuidado. Escada, 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 escada. Não achei nada! Ok, escada tá limpa, escada tá limpa. Faltam 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Só tem 5 ciclos em 3 minutos. Melhores ciclos. Achei um. Cadê? Desgraça, cadê? Por onde ele saiu? Matei, matei. Matei, matei? Matei, não sei se matei. Não, matei. Matou ou matou? Ah, matei, eu acho matei. Matei, matei, matei. Matei, matei. Ele só matou meu amigo, rude. Você acabou de matar o meu amigo. Agora deu. Come to kill me. Yeah, rude. Era no chat. Yeah, rude. Why do I gonna... Nossa, eu tô aí, para. Foi mal, galera. Ei, galera, foi mal. Eu tenho que cair de vez em quando. É... Vamos procurar agora os caras, Lívia. Você tá achando alguém? Não, eu só achei você, para matar. Porque você estava na minha frente. E ainda falei, vira. Não, e eu ainda estava batendo no bloquinho errado. Para você ver como você... Caraca, hein. Eu tenho que procurar. Galera, onde é que estão esses caras? Faltam um minuto e cinquenta. Faltam dez riders ainda. Esse mapa é meio grande, mas puxa. I'm grass. O que? Ele é uma grama. Ah, tá, amigo. Não ajudou em nada. As gramas sempre ficam sozinhas. Amigo, você quer que eu te ache comigo? Ok. Adivinha, amiga. Give our... Cords. Vamos apelar para as coisas nada, galera. Já que está difícil aqui. E aí, quem manda aí? Vamos conversar, galera. Porque pela conversa a gente também pode acontecer as coisas. No. No. Tem um cara que mataram. Mataram. Mataram o cara que tem? O cara sumiu? Ah, mataram ele. Mataram ele. Faltam oito riders. Tem gente toda que está estranha. Ok, estou todo seguro aqui dentro. Mata os caras aí. Mata os caras. Ela está clicando que tem louco, mas não está achando ninguém. Você vê? Ela clica para parecer que está matando alguém. Vai que eu acho. Deve. Os caras devem ver. Olha essa Ruby aqui passando aqui. Olha ela está batendo em todo mundo. Ela deve saber para onde ela está indo. Deve saber. Faltam oito caras. Caramba, por que esses caras estão escondidos? Não, deve ser muito engraçado. Se eu passar aqui na frente de um cara, ele deve ser tipo... Nossa, que mulher, cara. Passou aqui dez vezes. Não bater em mim. Não, mas eu... Eu vou ali mesmo, relaxa. Quando você está passando. Eu estou... Cadê os caras? Olha você. Nossa, show, caraca. Boa. Agora eu achei, hein. Nossa. Nossa. Ameer spawn. Ameer spawn. Ele estava perto de dois paus. Se for mentira. Olha, vem agora. Todos os ciclos vão parar de se esconder para atacar, porque eles são loucos. Falta dez segundos, então não para de se esconder para atacar. Não sei por que, mas galera faz isso. Olha o cara ali, vai morrer. Sete segundos. Pega esse cara ali. Tem um cara aqui, galera. Cerca ele. Cerca ele. Sete segundos. Mata esse cara, por favor. Matou. Olha aí. Matou um segundo. Falta um segundo. Mataram o cara. Coitado. Ele ia sobreviver. Ele ia ganhar um minigame, mas ele não ganhou, galera. Bom, Lívia. Você achou quantos? Você. Achei você. Eu, se me engano, achei... Foram dois. Eu acho que foram dois, né? Mas, galera... Não, dois sacrificaram para mim, né? Foram três, eu acho. Mas, galera, se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você quer baixar, pode colocar o canal. Lembrando... Vídeo às onze e meia, uma hora, quatro horas da tarde. Se não sai nesse horário, é porque alguma coisa é errada. Tipo, eu não gravei, né? Mas, até isso, galera. Valeu, beijos. Até morris. Tchau, tchau, tchau.